A gente tem vivido dias onde as pessoas simplesmente não querem saber de Deus. É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JcNaveia. A gente tem vivido dias onde as pessoas não querem mais saber da vontade de Deus. As pessoas só querem saber da vontade delas, do desejo delas de satisfazer a própria vontade. Onde o desejo do eu se tornou muito mais importante do que qualquer outra coisa. Isso faz com que falar da vontade de Deus, de seguir a Jesus, fique cada vez mais difícil. Isso não deveria ser nenhuma novidade para a gente. Pedro já falou disso na segunda carta dele, lá no capítulo 3, verso 3. A gente lê o seguinte. Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Esses escarnecedores que Pedro fala, essas pessoas já estão entre nós. Zombando da fé cristã, do Espírito Santo, dos cristãos. Zombando e escarnecendo de Deus. Essas pessoas já estão entre nós. Basta que você olhe rapidamente nas redes sociais, você vai perceber o quanto isso acontece. Esse alerta de Pedro para a gente, ele é tão importante que a gente encontra o mesmo alerta em outro momento na Bíblia. No livro de Judas, versículo 18, a gente lê o seguinte. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Judas fazendo uma referência ao que Pedro falava, ao que Pedro pregava. Olha a importância que a palavra de Deus dá para isso. Dizendo que nos últimos tempos, viriam pessoas escarnecendo da vida com Deus. Escarnecendo do próprio Deus. Quando a gente analisa esses dois textos de maneira isolada, talvez a gente possa cair no erro de começar a tentar identificar quem são essas pessoas que andam segundo as suas próprias vontades e ignoram o desejo de Deus. Porém, eu acredito que não são essas pessoas de fora que devem ser a nossa primeira preocupação. A nossa primeira preocupação, na minha opinião, deve ser sobre nós mesmos. Será que nós que nos dizemos cristãos, será que nós que andamos na igreja, que vamos aos cultos, que frequentamos as reuniões, temos andado para viver sob a nossa vontade ou sob a vontade do Senhor? Essa é a reflexão mais importante que eu tiro desse texto. Eu não estou falando que eu sou o dono da verdade. Eu só estou falando que a gente pode cair muito facilmente no erro de começar a olhar para as pessoas e esquecer de olhar primeiro para a gente. Porque quantos de nós cristãos não ignoramos alguns textos da palavra para viver a nossa vontade? Para andar conforme o que a gente quer, como se nós fôssemos os senhores. Enquanto que o correto é que nós, primeiro nós, aqueles que se dizem cristãos, abram mão da sua própria vontade para viver a vontade daquele que nos comprou, que pagou um preço por nós. Então, quando eu leio esses dois textos, a reflexão que eu faço não é se o meu próximo tem andado segundo as suas próprias vontades. É se eu mesmo tenho feito isso. E isso me gera uma reflexão muito mais importante do que olhar para a vida alheia. Leia esses dois textos novamente, reflita, peça a direção do Espírito Santo, mas com o objetivo de olhar para a sua própria vida. Quais são as áreas da sua vida que você tem vivido para a sua vontade, para satisfazer o seu desejo, ao invés de satisfazer o desejo do Senhor. Faz essa reflexão, ore em relação a isso, deixe o Espírito Santo falar com você e que Deus abençoe a sua vida. Paz. E como você já sabe, toda semana aqui no canal do Jotas na Veia, a gente tem feito um concurso cultural, onde o ganhador do concurso leva para a sua casa um livro. E o livro dessa semana é o livro Next Level, do Teófilo Hayashi, prefácio do Rodolfo Abrantes, de novo, um livro muito conhecido, de um autor muito conhecido. Se você quer participar do concurso cultural dessa semana, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, capricha na resposta da pergunta que a gente vai fazer. E a pergunta que a gente vai fazer é o que te levaria para um próximo nível, para um nível mais profundo de relacionamento com Deus? Capricha na sua resposta, que a resposta mais legal vai levar esse livro para casa. E você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, assim você fica sabendo muito mais rápido quando a gente lança um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu comentário e também deixe o seu curtir. Valeu, galera!